E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel Schermort, aqui é o curso de guitarra online. Já quero te convidar a se inscrever no canal. Antes de mais nada, se inscreve no canal. Se gostou do vídeo, já dá um joinha e também compartilha com a galera. Bom gente, eu vou falar hoje sobre construções de riff, sobre criação de arranjos, sobre cromatismo, enfim. Como a gente pode pensar de forma eficiente para gerar essa criatividade que a gente tem dentro de nós, só que a gente não sabe que existe dentro da gente? Basta usar um pouquinho da lógica, um pouquinho da, digamos, da ousadia. Eu acho que isso que falta também. Quando a pessoa está tocando, começando a tocar, ela acha que não pode fazer isso ou aquilo outro. Na verdade sim, existem regras, quem faz o curso de guitarra online já sabe que tem um passo a passo, o primeiro módulo, o segundo módulo, o terceiro módulo e por aí vai. Ou seja, existe um passo a passo sim para estudar. Mas na hora de criar, tudo é válido. Às vezes passa um passarinho aqui e pá, caramba, dá para falar um som assim. Por que não? Vai arriscando. Mas antes de eu entrar realmente no assunto, escuta aí o que o meu aluno, o Rodolfo, tem a falar sobre o curso de guitarra online, especialmente o suporte que eu dou para o aluno. Me chamo Rodolfo, sou de São Luís do Maranhão. Eu quero compartilhar um pouco da experiência que eu tenho vivido com o curso de guitarra online, ministrado pelo excelentíssimo professor Daniel Sherman, do canal no YouTube Guitarra Pra Todos. Quero dizer que tem sido uma bênção na minha vida o curso, porque eu era uma pessoa que vivia atrás de material para estudar no YouTube. Eu até encontrava algumas coisas, mas infelizmente eu não conseguia aplicar nada na música que eu gosto de tocar. Para você que está à procura de um curso sem enrolação, um curso simples e direto, o curso é guitarra online. Porque lá você aprende desde desmontar uma guitarra a tocar a guitarra com excelência. Eu cheguei a comprar até um curso online antes desse, do Daniel. Não fui feliz com o curso devido ao suporte que eu não tinha. Eu estudava, assistia a aula lá, que o cara colocou, um guitarrista inclusive famoso. Colocou o material lá, mas não dava suporte. Já o guitarra online, não. A gente assiste os módulos, que é dividido por módulos. A gente assiste lá os módulos e tem dúvida, você passa o WhatsApp para o Daniel no grupo que ele mesmo criou. Um grupo só para os alunos, exclusivo dos alunos, onde a gente tira todas as nossas dúvidas. Nós falamos apenas das dúvidas, o cara tira todas as dúvidas. É um cara que gosta de ensinar o que é bacana, que não te enrola. Ele não fica fazendo rodeios. O cara, tu pergunta para ele o que é uma determinada coisa, uma determinada situação. O cara vai e te explica com clareza. Se você não entendeu o que ele escreveu, ele faz um vídeo explicando com a guitarra, com o quadro, tudo de excelente qualidade. E eu só tenho a agradecer a Deus, em primeiro lugar, e ao Daniel pelo trabalho que ele tem desenvolvido e tem ajudado muitas pessoas. E eu sou uma delas. E eu quero te agradecer, cara, por esse apoio que tu tem me dado. Muito obrigado, mantenha a pegada e é isso aí. Um forte abraço. Muito obrigado, Rodolfo. De verdade, de coração. O Rodolfo, foi até interessante a história dele, porque ele fez uma aula comigo via Skype. Ele juntou dinheiro, batalhou para fazer uma aula comigo no Skype. E aí logo eu lancei o curso e demorou para ele fazer a segunda aula do Skype. E aí ele acabou migrando para o curso de guitarra online. No começo ele ficou meio assim, ai, não dá, não vai dar, não vai dar, por questões financeiras. Depois ele percebeu que vale muito a pena, existe uma economia até em fazer o curso de guitarra online. E ele está indo super bem, ele está evoluindo. Bom, ele acabou de falar como é que funciona o curso e como ele está melhorando na música. Então, muito obrigado, Rodolfo. E eu te convido a conhecer o curso de guitarra online, que o link está aqui na descrição. Bom, gente. Bom, ontem foi bem bacana a live também. Por isso, é muito importante que vocês ativem o sininho para receber as notificações do canal. Por quê? Porque toda quinta, às 19 horas, eu tenho uma live. E agora eu vou tentar, no meu máximo, para sempre disponibilizar uma apostila para vocês do assunto da live. Olha que coisa bacana. E gratuito, hein? É uma aula ao vivo gratuita com direito à apostila a quem fizer parte da live. Então, não perde essa oportunidade. Tem que estar na live. Quem não assistiu a live, infelizmente, não vai ter a apostila. Eu vou disponibilizar ela depois da live por algumas horas e depois eu já tiro do ar. Então, quem pegou, pegou. Quem não pegou, espera a próxima live. Bom, gente. Mas a próxima live eu estarei lá em São Paulo com os meus parceiros de cursos online, que é o William Silva, do curso de teclado online, e o Gustavo Tassi, que é do curso de canto. E a gente vai fazer uma live em conjunto. Estamos estudando aí qual vai ser o assunto. Mas se preparem porque quinta-feira que vem vai ser bem especial a live. Vai ser bacana. Acho que para muita gente que tem o anseio de tocar em banda, de conhecer como é que funciona, enfim, o lado mais profissional da coisa, vai ser uma live bem interessante, uma aula ao vivo bem bacana. Bom, como criar riffs? Como tirar ideias para criar os teus arranjos? Muita gente quer compor, muita gente quer fazer coisas diferentes, né? Ou seja, tem uma ideia, pode escrever uma letra e colocar uma música. Até porque isso é muito bacana de fazer. Eu acho que isso gera, enfim, novos músicos, novos talentos. Então, como criar algo assim? Então, hoje eu vou direcionar algo assim mais para o pessoal do heavy metal, enfim, né? Porque os riffs que a gente utiliza no heavy metal servem muito bem em alguns pops, enfim, algumas ideias, né? Não estou afirmando que é assim, tá? Mas, por exemplo, o pessoal do heavy metal gosta de tocar muito em ré menor. E também no pop, rola bastante, né? Não é menor. Dei alguns exemplos aqui. Então, assim, ou seja, o ré menor tem uma estrutura. É o que eu falo no curso de guitarra online. Todo acorde, ele vai ser distribuído ao longo do braço, independente de cajede ou não, né? Ah, sei lá, não sei o cajede. Mas, tu não precisa saber o cajede para saber que, por exemplo, o acorde de ré menor é um conjunto de notas aqui. Aqui eu tenho ré, aqui eu tenho lá, aqui eu tenho ré e aqui eu tenho fá. Basicamente, eu tenho o quê? Um ré, um fá e um lá. Então, se eu pego e jogo isso ao longo do braço, eu consigo criar um milhão de riffs, se eu quiser, né? Por exemplo, logo, mas assim. Então, deixa eu gravar aqui essa levada, né? Deixa eu pegar aqui esses grooves. Aí, agora, eu posso fazer... Aí, agora, eu posso fazer... Aí, eu posso fazer... E posso fazer o maquiadinho, né? Aqui, dez. Ó, quando eu maquio. Por que não, ó? Eu tô com as três notas principais, né? O fá e o lá. Um teitado. Perceba, eu posso fazer a música, por exemplo... Limpor um ré e um sol menor, pensando o mesmo riff. Um, dois, três. Um, dois, três. Algo assim, né? Ou seja, eu acabei de criar isso aqui, pensando... Pensando, ó. Deixa eu tirar aqui. Pensando exatamente, ó. Ré. Atingiu o fá. Podia até fazer cromatismo o tempo inteiro. Aqui. E depois eu fui pro lá. Fá. Mas isso poderia pensar também pra um acorde maior também, por exemplo. Esse dó, por exemplo, né? Vamos gravar esse dó. Ó. Ó. Aí eu posso... Na mesma lógica, ó. Eu tenho o dó, bi e sol, que formam o dó, né? Só que eu fiz aqui com corda solta. Ó, dó, ré. Ré sustenido de dó. Olha só que interessante. Nó, tre. Aí aqui ó, pensei Dó, dó, ré, ré, sustenido Dó, dó, dó Aí ressou, tá? Assim Isso eu faço aqui Vou fazer aqui que ficou mais fácil, né? Pra vocês chegarem Aí eu passo isso aqui, por exemplo, pro Fá Eu faço nesse Fá aqui, ó O Fá, Fá, Lá e Dó Peguei o Fá, Lá, Dó aqui, ó Tá na mesma, ou seja, eu posso pensar de forma aproximada das notas Mas sempre tendo em mente o quê? Que as notas do acorde devem ser usadas nessa questão toda de arranjo Porque se eu coloco notas muito distantes desse acorde original Vai conflitar demais Vai entrar em um choque E isso vai atrapalhar o arranjo Vai fugir muito da melodia Então eu lembro que a gente tava ensaiando por uma apresentação E no playback que passaram pra gente tirar a música Tinha um Fá sustenido menor Mas na música original era um Fá sustenido maior E na hora que eu escutei a música original Depois fui ver o playback lá Que era a base pro pessoal que tava cantando E aí na hora que tocou o playback aqui rolou aquele Fá sustenido menor E ela falou, opa, tem alguma coisa errada Porque o arranjo, né Ele pedia aquele Fá sustenido maior E essa notinha aqui, ó Fez falta Fez muita falta, né Que era Agora no playback é Perdeu o brilho da coisa Porque era exatamente um dominante ali, né Enfim Mas isso, por isso que é importante entender a estrutura dos acordes Que é uma coisa que eu falo muito no curso de guitarra online Que é meu aluno sabe De enxergar o acorde através das notas, né E não muito teórico no sítio Ah, é tônica, terça, quinta Não Pensar na nota Quem é o Fá? Fá lá dó Quem é o Sol? Sol se ré Quem é o Lá? É o Lá sustenido mi E por aí vai E dessa forma Distribuir ao longo do braço as notas Com isso eu consigo criar um monte de coisa Sem pensar em milhões de teorias Simplesmente olhando o acorde Essa é a dica de hoje Muito obrigado pela tua audiência Não esqueçam Que a gente vai sortear O pedal Tony Box Que é um booster Mas serve como drive Muito legal Pequenininho Cabe em qualquer setup Em qualquer pedal board Né? E assim que o canal atingir 10 mil inscritos Eu vou sortear este pedal aqui E vai ser bem legal É isso aí Então se inscreve no canal Espalha essa notícia do solteio E não só por conta do solteio Mas porque o canal Curso de Guitarra Online Ele tem muito conteúdo bom E eu tenho certeza Que algum dos mais de 600 vídeos Que eu tenho aqui no canal Vai ajudar alguém E o meu intuito é ajudar O meu intuito é realizar sonhos O meu intuito é levar música Para todo mundo Legal? Então é isso aí Eu sou Daniel Sherman Um abraço E conheça o Curso de Guitarra Online Tchau